Dessa forma. Eu só desço. Se eu estou aqui e viro, eu já perdi a referência da afinação. Porque, por exemplo, o dedo 3 está aqui. Se eu vou para a corda Ré, eu só apenas desço o dedo 3. Então ele está na mesma posição. Se eu estou aqui na corda Sol, vou descer para a corda Ré e faço isso, eu puxei o meu dedo 3 para trás, vai desafinar. Muitos de nós, na hora que chega na corda Mi, porque parece que não tem apoio, faz isso aqui. Então a corda Mi sempre desafina mais. Às vezes eu estou tocando aqui e quando eu vou fazer um lá agudo, sai desafinado. Por quê? Porque eu puxei a mão para trás. Nós precisamos manter essa forma em todas as cordas, pessoal. Isso vai me ajudar na afinação. Eu vou fazer um lá agudo.